Bom, a Fundação Cultural, para vocês entenderem um pouquinho desse contexto cultural, depois a gente entra na nossa questão específica da história aqui da edificação. Ela trabalha com alguns departamentos, e o departamento que não fica no centro... Você sabe como é a Fundação Cultural? Sim. Os departamentos que não ficam concentrados na Fundação Cultural é esse prédio, o Museu Histórico, que tem um contexto todo diferenciado, e as estações culturais. Temos três estações culturais que têm as atividades e concursos que são oferecidas pela Fundação gratuitamente. No bairro Bela Aliança, onde a estação também ferroviária, a estação do Matador, que é assim conhecida, foi construída em 1932, a inauguração, construída em 1931. A estação ferroviária da Barra do Trombudo, que também trabalha com essas atividades. E não é uma estação cultural, mas é um local, que é no bairro Santa Rita, que é uma casa mais também chamada de estação cultural. Temos o arquivo histórico, onde nós temos disponibilizado na Fundação Cultural uma documentação para pesquisa, onde eu acho que também pode, futuramente, agora nos trabalhos de conclusão de custo de vocês, está beneficiando, que é a documentação histórica do município. Tem os fundos administrativos, que é o fundo municipal, a documentação da prefeitura, de todas as secretarias, secretarias de planejamento, as plantas, que a gente vê muita procura, essas questões de plantas, que são antigas, fotografias, hoje temos mais de 15 mil fotografias, a documentação que é a coleção do dossiê, a documentação primária para pesquisa, os jornais, os jornais dentro do sul, são jornais até locais do Nova Era, e o Jornal Agricultor. Então, tem uma documentação, acho que bastante rica, da história do município no nosso arquivo histórico. Então, já está tudo organizado, catalogado, classificado. Iniciamos agora a digitalização do acervo, tanto do museu como do arquivo histórico. Então, se vocês precisarem, tem mais esse ponto aí para pesquisa de vocês. Trabalhamos com algumas publicações, são publicações do próprio museu histórico, arquivo, que são as revistas, que acho que vocês conhecem, né? As revistas, hoje já contamos com 106 publicações. Hoje é um dos documentos mais procurados para pesquisa, onde tem artigos acadêmicos, onde vocês também podem submeter os artigos de vocês, relacionados à história do Alto Vale do Itajaí. Atos administrativos, que é a documentação interna do arquivo histórico, fragmentos, memórias, como um trabalho com entrevistas, com história oral. É bem interessante esse trabalho, bastante procurado. Temos a publicação de algumas, direcionado aos alunos, que é a história em padrinho. É o gibi indígena. Esse gibi foi confeccionado com os próprios indígenas, né? Então, a história é contada por eles. Nós desenvolvemos tudo no roteiro e tal. Fomos lá por toda a conferência, a discussão. Então, foi algo bastante interessante também. Se vocês, depois, têm interesse, isso eu tenho disponível gratuitamente, se vocês quiserem levar esse gibi. Esse é um outro também, um outro gibi, que é a história da colonização do Rio do Sul. Vocês, como é assim, se vocês tiverem interesse, depois vocês podem levar. A publicação de alguns livros, esse que foi feito em parceria com a Universidade Federal. História de Rio do Sul. E esse aqui, que eu escrevi com um amigo que trabalha comigo, que agora está de atestado, de licença, vai falar o que é aqui fora. Então, esse é esse e outros que a gente já está... Tem um livro que não está aqui, que eu escrevi sobre a Fundação Cultural também. Todos os departamentos, as edificações, aqui um pouco sobre patrimônio, a execração da história, da memória, aqui do nosso município. Então, a gente vai falar aqui um pouco da história aqui da estação, um pouquinho do museu, porque hoje nós estamos nesse acervo, concentrado aqui a história do município. E depois a gente vai conversar um pouquinho, através das fotografias, a história de Rio do Sul. Vocês, qual que é a mamãe, pode fazer alguma pergunta, qualquer dúvida, tá? Com sua audiência, se torna mais interessante, mais para a gente estar discutindo. Você falou da digitalização dos arquivos. Onde que a gente encontra isso? No próprio artigo histórico. Ele está sendo digitalizado, né? Então, hoje nós estamos nas fotografias. digitalizando as fotografias. São 15 mil fotografias. Então, a documentação de arquivo histórico, ela tem um processo, ele é um pouquinho demorado. Então, cada foto, ela tem todo o seu histórico, fotógrafo, que faz a digitalização da imagem, trata as fotografias, tem que restaurar, é feito todo o processo de restauração. Então, hoje nós estamos, ainda nas fotografias. A digitalização, assim, tem todo o arquivo ainda para digitalizar. Fotografia é só um pedacinho, assim, dos arquivos. E se eles precisarem ir para o trabalho, eles podem... As fotografias podem ir, sim. É a digitalização? Pode. Aí fala com... Bem, bem grave e tal, e o tema que vocês querem, nós temos as fotografias, elas estão divididas por assuntos. Rio do Sul Antigo, colonização, educação, saúde, edificações, indústria, comércio. E eles vêm aqui? Pode vir aqui e falar comigo, providencia, ou pode ir direto lá na Fundação Pural. Eu trabalho um período aqui no Museu Histórico e um período lá na Fundação Pural, no Arquivo Histórico. Então, vocês podem entrar em contato comigo, a gente já vê, já providencia todo esse material. Mas o que é pessoal aí? Bom, como a gente já comentou, Antielina, também, esse prédio, a estação de passageiros, a estação de ferro, nós temos quatro estações ferroviárias aqui na nossa cidade. Começando lá com a Edadouro, Bela Aliança, a estação aqui onde hoje é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, essa, e a estação da Barra do Trombolo. Ela tinha umas classificações, a da Bela Aliança, estação de cargas e passageiros, estação de cargas e passageiros, estação de cargas, aqui da Rede Feminina, esta é a estação de passageiros, Barra do Trombolo, que já ficava mais longinho, estação de cargas e passageiros. As estações, elas começaram a ser construídas em 1931, lá no Matador, ela foi inaugurada em 1932, então os trilhos vieram, foram construídas, consequentemente, onde hoje é a Rede Feminina, e depois essa estação. Ela fica pronta já no final de 1933, mas foi um período ali da Revolução de 30 e tal, mas as questões, ela não foi inaugurada nesse período, ela foi inaugurada em 1936. Então, essa estação, como eu falei pra vocês, é uma estação de passageiros, o trem passava aí nesse local, as pessoas foram acertadas. Ô Cláudia, desculpa. E o que que era a estação nesse pedaço de cidade, o que ela representava para essa população de Rio do Sul? Qual era o papel dessa estação? Ela foi, nesse período, ela foi um grande impulso para a nossa cidade, porque a nossa cidade já tinha um ciclo da madeira, né, de transporte não só da madeira, como das mercadorias, que eram plantadas, né, pelos imigrantes, pelos nossos colonizadores. Então, facilitou o que? A venda dessas mercadorias, que eram transportadas até Blumenau, outras cidades, na Corte do Itajaí, depois, ou mesmo, a venda dessas mercadorias, uma troca, uma troca delas. E foi um grande impulso no desenvolvimento da nossa cidade, a vida da cidade de Rio de Janeiro. E culturalmente? Culturalmente, aqui pra nossa cidade, eu também tenho uma grande importância, porque é um local que as pessoas se concentravam. As pessoas não tinham, ah, de novo semana, onde é que nós vamos? Ah, vamos lá ver o trem. Ah, vamos dar uma volta no trem. Muitas pessoas vêm aqui e contam pra gente que entravam, por mesmo assim, pagar passagem, né, entraram escondido pra dar a voltinha com o trem. Ah, vêm aqui conversar com as pessoas, né, então tem toda essa questão social e cultural aqui da nossa cidade. Conversar, trocar ideias, contar o que que estava acontecendo lá no bar, lá no Conchique, o que que estava acontecendo lá na Bela Aliança, né, que lá nós tínhamos um comércio bastante forte, nessa, nessa, conhece lá essa região lá do Filieres e tal, do comércio com o Filieres? Eu queria perguntar pra você, você citou o ponto chique, o que que, o ponto chique, vocês sabem onde fica? O ponto chique, sim. E o proprietário, ele tá mantendo aquele edifício sozinho, por consciência, quase que foi demolido, ele contou a história. O que que era o, ó, ela citou o ponto chique como um ponto focal? O que que era o ponto chique nessa época? O ponto chique, ele era uma pensão, vamos assim dizer, né, uma pensão em um hotel e um comércio de secos e molhados, que se vendia tudo nesse comércio. Os secos e molhados, se vendia tudo, a dedinho, roupa, comida, utensílios, então queria alguma coisa, não tinha lojas como hoje, né, tudo disponível, roupas à vontade e tal, ia lá nos secos e molhados ali no ponto chique. E também tinha o bar, o bar do ponto chique, que era um ponto de encontro, jogava um baralho, trocava ideias, então ali era um local bem, bem focal, como foi dito. E nesse local ali do ponto chique, nas proximidades, é onde acontecia a travessia com a balsa. Então, os animais, tipo, de loja, de loja, né, então era a passagem dos animais, pelo, né, na época anterior, era isso, era o picadão. E depois, era uma passagem, onde os animais passavam a nada, ali do lado do chique, onde se concentravam, tinha até um local onde se deixavam os animais à noite, né, na cerca, todo, então já era todo, tinha todo esse contexto, já todo planejado para essa questão com os trofeiros também. Era acessibilidade, né, era acessibilidade. O Rio do Sul, ele foi em entroncamento no período histórico, e ele teve um ponto muito importante com relação à serra que você falou, e tinha que atravessar o rio, né, e foi uma dificuldade antes de ter essa ponte, e era nesse ponto do ponto chique, então. É, no ponto chique. Gente, alguma pergunta? É que a cidade de Rio do Sul, e como as outras cidades do Vale, eles tinham outra forma de compor o espaço, enquanto cidade. A cidade de Rio do Sul foi colocada no entroncamento, ela foi planejada, como era o fundador mesmo, aquele senhor que foi colocado aqui? Para trabalhar com a valsa, nós temos duas pessoas, o fundador e o colonizador. A primeira pessoa que veio para cá, comprou o lote, começou a fazer a primeira moça e tal, é o Francisco Fragueber, esse é o colonizador do Rio do Sul. Ele veio de Bruggenau, com essa intenção de fazer na moça, ele era solteiro, tinha 40 e poucos anos e tal, se casou aqui, depois, e o fundador da cidade é o Vasílio Corrêa do Negreiro, esse aqui é a estátua lá na frente da prefeitura e tal. Então, nós temos dois personagens, o Francisco e o Vasílio. O Vasílio já veio com outra intenção, ele era contratado pelo doutor Blumenau, que é a nossa região toda que pertenceu ao Blumenau, para trabalhar com a balsa, na travessia da balsa, tinha que ter alguém para estar guiando, para estar remando e tal, etc, nessa balsa. Então, ele veio para trabalhar. Então, por isso, nós temos o colonizador, que é a primeira pessoa, eles vieram no mesmo período, mas por isso tem essa diferença, do colonizador e do fundador da cidade. O Cátia, eu enfoco isso, eu coloco isso, porque Rio do Sul, falando como urbanistas e como arquitetos, Rio do Sul era um enteposto comercial, o Odebrecht, Emil Odebrecht, Odebrecht abriu o caminho para o Planalto, para Lages, e o caminho foi passado por aqui. Então, ele foi abrindo caminhos no interior de Santa Catarina, com intuito comercial, e para fazer um intercâmbio entre a Serra Catarinense, porque antes o que existia? A colônia Blumenau, que abrangia toda essa área com o litoral, mais nada. E esse caminho do Rio do Sul, esse entroncamento, foi muito importante quando o Odebrecht abriu esses picadões, e eles botaram esse basílio aqui, porque aqui passava, descia o gado, quantas fotos que você vai mostrar aqui tem o gado no meio dessa... Então, houve intercâmbio econômico, intercâmbio comercial entre as regiões do Planalto, as regiões do litoral, as regiões mais para o oeste da região, não é? E o Rio do Sul foi um interposto comercial muito importante, por isso que o fundador colocou essa pessoa ali, porque dividia os caminhos, cuidava dos caminhos, e aí nasceu a célula. E o M. Odebrecht fez três expedições aqui, que é no período de 1863, 64 e 67. Então, depois a picada, que é utilizada pelos tropeiros e tal, é a mesma feita pelo M. Odebrecht. E é interessante esse papel histórico naquela época e Rio do Sul hoje. Nós temos que reportar isso hoje. O que é Rio do Sul hoje na região? É a capital do Alto Vale. Nós notamos que todas as associações, as lideranças comerciais, políticas, estão localizadas aqui. E o que é a paisagem de Rio do Sul hoje? E como foi a paisagem de Rio do Sul naquela época? Vocês pegam fotos, a Cátia vai mostrar fotos. Tinha um centro, tinha um local da igreja, tinha a estrada principal, tinha uma praça. Rio do Sul hoje, eu estou falando como urbanista, para urbanistas, Rio do Sul hoje é três caminhos. Ou mais, paralelos, não é? Três caminhos? Três caminhos de fluxo rápido. É legal isso para uma cidade? Os pontos focais, como foi a estação, ela está espremida entre uma via de fluxo rápido e entre um conjunto de lojinhas, que alguém já me deu uma ideia ótima aí. Mas nós vamos trazer alguém das equipes ali, aquele conjunto de lojinhas, que bloqueia essa vista. O que é essa estação enquanto cidade? Vocês sabem o que é ponto focal? Ou poderia ser um ponto focal? Ela é lindíssima, é uma das estações mais lindas da estrada de Fel Santa Catarina. No novo uso da cidade, se não fosse o trabalho da Cátia e a equipe dela, essa estação já estaria demolida. Como demoliram a casa construída por Hans Brose ali abaixo do edifício, logo que eu escrevi uma postagem sobre. Nós vamos perdendo os nossos ícones, de referência, de identidade. Aí a cidade passa a ser duas vias de fluxo rápido e pronto. Como urbanistas, nós temos que resgatar e salvaguardar isso com uso. Não somente bonitinho e rentável. Tem que integrar a paisagem para uso das pessoas. Eu pego a bicicleta lá onde eu estou, eu tenho uma ciclovia paralela a uma via de fluxo rápido. Rio do Sul ainda está de parabéns. Tem lugares que imitam a mesma forma de ocupar a cidade que nem a ciclovia nós temos. Nem andar a pé no meio dos carros nós podemos fazer. Esse trabalho de restauro, eu vou traduzir no profissional Florianópolis para a realização de todo esse trabalho. O mais difícil foi a retirada dessa tinta dos tijolos. foi feita algumas experiências dos profissionais na época, tentaram com algum solvente, com a pegada sempre do cérebro, com alguns tijolos, tentaram de outra forma, também não do cérebro, com tantos tijolos. Então, a última opção, e a melhor, foi tirar ela com espátula tudo manualmente. Então, por isso que levou um tempo bastante grande para estar realizando toda essa restauração externa do prédio. Ela não é... O prédio não é construído, só. Ele é tombado. Ele é tombado. É um dos mais bonitos. ...pelo município. O município tem a lei municipal de tombamento. Nós temos algumas edificações tombadas que são todas da estrada de ferro, incluindo a Ponte dos Arcos, as casas próximas lá da Baralhança, que é a casa do setor, a casa do cheque da estação. Aliás, as quatro estações, Ponte dos Arcos, e essas casas próximas a algumas estações que ainda hoje a gente vê que moram pessoas particulares que estão descaracterizando alguns elementos dessas propriedades. O cárcio é tombado pelo município. São tombados pelo município. A única que é tombada pelo estável é essa estação. Então, ela tem toda uma... Até eu recebi agora umas normas aí de preservação do prédio tombado pelo Estado, que é conspeitável. A fachada, placas no entorno. Então, ele tem uma proteção aqui de alguns metros, se eu não me engano, de 100 metros de proteção do prédio. Se for feito qualquer movimento, como ele comentou, ah, um prédio vai ser construído aqui próximo ao museu. Ele é tombado pelo Estado. tem que pedir autorização para o Estado, para a construção. Ah, quero colocar uma placa ali, uma placa ali e tal, mas vai interferir aqui no prédio e tal. Também tem que pedir autorização. Qualquer que quer redução que tem de vir nas proximidades para o prédio, tem que estar pedindo autorização, justificando o quê e tal. A gente não sabe se vocês vão autorizar ou não. Se vão construir o prédio, a gente não sabe. O Estado é o IFA? É. E o IFA é nacional também. É, o IFA é nacional, né? O IFA junto é o nacional também. É aquele que o Dalmo fazia parte lá. Sim. Qual foi o último ano que foi feita na cidade? Foi em 2000, 2011. 2011. Agora a gente encaminhou outro projeto providenciando aí o ídolo sanitário do prédio. É muito antigo. A gente viu primeiro essa necessidade de construir o ídolo sanitário pra depois a gente fazer outras questões aí internas, né? De exposição e tal. Pra primeiro a gente nem estar investindo no ídolo sanitário. Eu ia perguntar isso. O banheiro é lá embaixo ou em cima? Banheiro, banheiro em baixo ou em cima. Tinha os dois? Sim. E tá funcionando mesmo? Não, não. Não, funcionando. A gente, pessoal, queria usar o banheiro na estação? A gente, constantemente, faz a manutenção, né? A manutenção aqui é direto, né? Sem pra dar algum probleminha aqui. O banheiro, principalmente, né? E desentope aqui porque tem aqueles canos, né? A gente sabe quais são os canos aí e tal. Então, você tá achando que tem que desentupir e tal, mas tá funcionando. Funcionando. Pode usar o banheiro. Aqui tinha a estação na parte de baixo e na parte de cima era um apartamento, né? É. A parte de baixo, então, funcionava pra estação. Tinha os banheiros, um banheiro aqui, outro banheiro ali que a gente pode conhecer. A cozinha, que é aqui atrás. Aqui as salas. Aqui a venda de passagem. Aqui a gente media passagem. Aqui temos ali o chefe da estação, o barulho final e tal. Isso é guardado. Pegaram o trem, a plataforma e tal. E na parte de cima era a casa do chefe da estação. Então, todos queriam trabalhar, um antigo, trabalhar nessa estação pra poder morar aqui no cima do trabalho. Então, por isso, que nós temos essa ligação, não tem a escada interna. Ela é externa, justamente, pra dar essa diferença, que não tá tão ligada ao trabalho, né? Vamos lá por fora e tal. Então, é um espaço bem grande da casa, porque na época também tinha mais alento, principalmente nessa rua maior. A gente queria fazer a escada, fazer a passagem por dentro e tal, mas a gente viu que não ia descaracterizar e não dar certo as aberturas menores. Então, a gente não fez essa abertura pra pegar essa cadeia e resolvemos deixar dessa forma que conserva toda a originalidade do prédio. Começou a funcionar, esse museu de histórico, esse contexto, no ano de 1992. Então, a partir desse momento que a gente começou com esse trabalho todo de conservação, que ele passou o prédio, a Fundação Cultural passou a administrar, junto com a Prefeitura. Então, começamos com todo esse processo aqui de conservação, de encaminhar projetos, porque são todos vamos fazer uma restauração aqui do prédio e tal, são projetos caríssimos, principalmente a mão de obra e não encontra tão fácil, como eu falei pra vocês, os profissionais dessas áreas. e aí, Obrigado.